Sobre a tenda do testemunho E a tarde estava sobre o tabernáculo Como uma aparência de fogo Até amanhã Ordem Ordem Assim era De contínuo A nuvem o cobria de noite E havia aparência de fogo De contínuo Um Deus com decência, um Deus com ordem Um Deus organizado Contínuo Mas sempre que a nuvem Alçava sobre a tenda Os filhos de Israel Após ela partiam E no lugar onde a nuvem parava Ali os filhos de Israel Assentava Ao seu arraial Ordem Segundo o dito do Senhor Os filhos de Israel partiam Segundo o dito do Senhor Assentavam o arraial Todos os dias Em que a nuvem parava Sobre o tabernáculo Assentavam o arraial Obediência Não pode haver ordem Onde não há Obediência Obediência E ordem Que acabaram junto E quando a nuvem Detinha Muitos dias Sobre o tabernáculo Então os filhos de Israel Tinham cuidado De guardar Do Senhor E não partiam Obediência E era que quando a nuvem Poucos dias Estava sob o tabernáculo Segundo o dito do Senhor Se alojavam E segundo o dito do Senhor Partiam Deus falava Exobedecia Glória a Deus Glória a Deus Porém Era que quando a nuvem Desde a tarde até a manhã Ficava ali E a nuvem se alçava Pela manhã Então partiam Quer de dia Quer de noite Aoçavam-se a nuvem E partiam Fala de obediência Ou quando a nuvem Sobre o tabernáculo Se detinha Dois dias Ou um mês Ou um ano Ficando sobre ele Então os filhos de Israel Se alojavam E não partiam Aoçando-se Ela partiu Obediência Poderia ficar um ano lá Um ano eles estavam lá Fala de obediência Obediência A ordem de essência Andam junto A Inglaterra diz o 23 Segundo o dito do Senhor Se alojavam Segundo o dito do Senhor Partiam Da guarda Do Senhor Tinham cuidado Segundo o dito do Senhor Pela mão De Moisés O certo Do Senhor Deus mandava Irmãos Levantaram e partiam Deus dava ordem E aceitavam Irmão Obediência A primeira lição Que eu aprendo Em Êxodo 13 No versículo 21 É sobre Obediência Obediência A que pastor? A Deus Obediência A palavra de Deus Porque Deus disse Em 1 Samuel 15 22 Tenham prazer No sacrifício Tenham prazer No holocausto Mais do que vocês Obedeçam A minha palavra Eis que o obedecer É melhor do que sacrificar E o atender É melhor do que a gordura Do carneiro Diz a Bíblia ainda Em Romanos Capítulo 2 Versículo 13 Que os que ouvem Não são justificados Mas sim os que praticam A palavra É que são justificados Fala de obediência Quem pratica Obedece A Bíblia ainda diz Em Deuteronômio 28 13 Te botarei por cabeça E não por calma Te botarei por cima E não por baixo Se tão somente Obedecer A minha palavra A primeira lição Diagoniza canal É obediência E aqui já foi dito hoje Obedecei os vossos pastores Sujeitai-vos a ele Hebreus 13 7 e Hebreus 13 17 também Todos os dois Versículos falam isso Porque o pastor Representa Deus Ele que fala Na palavra de Deus Para você Obedecer Falou de ordem Obedecer É falar de ordem Amém Glória a Deus A segunda lição Auxiliar de trabalho Suelho Um Deus Fiel Eu aprendo com números 13 e 21 Irmã Nelly Uma segunda lição Um Deus Fiel E é fiel mesmo Deus é fiel Quem não é fiel Irmãos É eu e você Porque eu e você Nascemos em pecado Nós fomos concebidos Em pecado Só quem não nasceu Em pecado É o irmão Adão E a irmã Eva E o nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Sendo que o irmão Adão E a irmã Eva Pecaram Do irmão Adão E da irmã Eva Para cá Todos Todos Sem exceção Nasceu em pecado Foi concebido em pecado Salmo 51 Verso 5 Em iniquidade Eu fui formado E em pecado Eu fui concebido A irmã Maria Pedro Tiago João Manel Bastião Antônio Joaquim Silvão Presbito Carlos Todos 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 Mesmo Jesus Mesmo Jesus Você pode com ele ficar a ele? Você pode com ele ficar a ele? Nesta noite Porque a honra A glória E o louvor E a adoração deste lugar É soldado a ele Somente a ele Em nome de Jesus Ouve a palavra aí Números 9 e 12 E guiaste-os De dia Por uma coluna de luvem E de noite Por uma coluna de fogo Para lhes iluminar O caminho Por onde haviam de ir Deus fiel Deus fiel De dia, irmão Era uma coisa De noite Era outra Estava lá Estava lá de dia Estava lá de noite E Deus está aí, irmãos Até hoje Glória a Deus É o Deus fiel Aleluia Nunca vai voltar Comigo nem porquilo Aleluia Eu creio Mas, irmão Nosso Deus É tão fiel Que uma certa feita O apóstolo Pedro E os outros discípulos Estavam pescando De repente Assim, irmãos E avistou Jesus Andando em cima das águas E eles ficaram Meio que assombrados E disse assim Jesus é o Senhor mesmo? Sim Aí Pedro virou E falou assim Se for tu Faça-se com que eu vou estar contigo aí E Jesus disse Venha Deus fiel Deus fiel Deus fiel Jesus falou Venha Jesus estava falando Balança o carro Vai Pedro Porque eu Porque eu Cato as frutas Glória a Deus Aleluia Se for o Senhor Eu prego a lição aqui, irmão Fazer prova de Deus Pedro fez prova de Jesus Jesus Se for o Senhor Se for o Senhor A tua fé Não é pra você olhar pra vento não, irmão Não é pra você olhar pro irmão Que tem a língua Do tamanho da minha gravata não, irmão É pra você olhar pro autor E pro consumador Da minha e da tua fé Glória a Deus Deus fiel Venha Venha Garantiu, Priscila Garantiu, missionária Priscila Venha Ou seja, eu garanto Pode vir Você já pensou, irmão Andar por cima da água Misericórdia, irmão Misericórdia, irmão Louvado Seja Deus, irmão Niemias 9,19 Ouve a palavra de Deus aí Todavia Tu pela multidão Das tuas misericórdia Não os deixaste no deserto A coluna de nuvem Nunca se apartou deles De dia para os guiar Pelo caminho Nem nunca o fogo De noite para iluminar Isto pelo caminho Por onde havia que ir Nunca Nunca Deus nunca vai te abandonar Glória a Deus Eu creio Você sim Você que abandona a Deus Aí Jesus não está mais comigo É você que não está com Ele É verdade Meu Deus Jesus nunca Porque Jesus é fiel Jesus é fiel, Priscila Toda vez que você precisar Ele vai estar Toda vez que você precisar de Jesus Ele vai estar Aleluia Pedro olhou para o vento Diz a Bíblia Que Pedro olhou para o vento E Pedro afundou Mas diz a Bíblia também, Priscila Que a mão estava Estendida Estendida Oh glória Aleluia A mão Estava Estendida Será que não está mais não Irmão Glória a Deus Será que a mão não está mais não Irmão O nosso Deus é contínuo Aleluia É um Deus contínuo O nosso Deus é um Deus de ontem O nosso Deus é um Deus de hoje O nosso Deus é um Deus de amanhã Porque o nosso Deus é um impotente É um inciente E é um impresente Glória a Jesus